Olá, eu sou Cid Cachorro Louco. Você ainda não me conhecia? Me conheça a partir de agora. Estamos aqui para dizer os acontecimentos importantes acontecidos em 30 de abril. Vamos começar com o Dia Internacional. Ou melhor, o Dia Nacional da Mulher. O teleprompter travou. Hoje também, dia do ferroviário. Para você que já dirigiu uma máquina de trem, tem saudades desse tempo? Meus parabéns, se é que você tem algo a comemorar. Hoje, alguns aniversários, como a atriz Kristen Dunst, o empresário e publicitário Roberto Justus, o compositor e cantor baiano Dorival Caymmi, que foi para o Beleléu no ano de 2008. Temos também alguns outros acontecimentos marcantes, como as pessoas que se foram. Como eu já disse, eu sou Cid Cachorro Louco. E digo para você, o pintor impressionista francês, Eduard Manet, foi para o Beleléu num dia como hoje. Também o ditador nazista alemão Adolf Hitler, o cantor e compositor, Foi por medo de avião que eu segurei na sua mão o Belchior assassinada ou melhor assinada a capitulação da primeira invasão holandesa no quartel de Carmo na Bahia em 1625. Criação da Organização dos Estados Americanos em 1948, popularmente conhecido como OEA. E criação do Ministério da Reforma e Desenvolvimento Agrário em 1985. Dá para afastar a câmera um pouco, por favor, Gori? Assim está melhor. Hoje também, na religião, dia de São Pio V e São José Benedito Cotolengo. Eu sou Cid Cachorro Louco e esses os acontecimentos do dia 30 de abril. Obrigado e até mais. Obrigado. Obrigado.